Eu quero te apresentar aqui alguns produtos que eu chamo de alta performance, produtos de alto impacto, produtos que quando você apresenta, que você coloca na pele, automaticamente as pessoas se apaixonam. Se eu pudesse indicar pra você agora, que você que tá começando, ou você que já tem algum tempo, quais produtos que você poderia indicar para as pessoas novas que estão ingressando no segmento, seriam esses produtos. Música Claro, são mais de 400 itens de produtos, um vasto portfólio, seria impossível que a gente demonstrasse em uma única vez todos os produtos. E também eu não acho que seja necessário, de verdade, você tendo alguns produtos na mão, alguns produtos que vão causar essa experiência super importante, que é o que vai construir uma relação duradoura com o teu consumidor, com o teu cliente, com a marca, Esses produtos, eu acredito que são o suficiente e que eles irão te ajudar muito nessa construção. Eu costumo dizer que tem produtos da RinoD que nos ajudam demais. Quando a gente demonstra, quando a gente coloca na pele a sensação do toque, a absorção, o cheiro, muitas pessoas na hora ficam encantadas e apaixonadas pela nossa perfumação, pela nossa absorção, pelo toque e sedosidade dos nossos produtos. O que eu te indico? Claro! Luva de silicone, que é um produto que vai ajudar a proteger e a super hidratar as suas mãos. Mãos essas que necessitam de cuidados diários, por ter uma exposição muito grande e ser tão sensível quanto o nosso rosto, pescoço e colo. A gente está toda hora fazendo coisas com a mão. E agora que a gente está usando com muita frequência o álcool em gel, é muito importante que a gente esteja protegendo e tratando dessa mão constantemente. O nosso álcool em gel, ele já é diferenciado. Você vai perceber que ele tem uma perfumação maravilhosa e que tua mão não vai ficar ressecada. Mas mesmo assim, aqui contém álcool. Então é muito importante sim que você esteja sempre protegendo a sua mão. Sem falar que a luva de silicone não é à toa. Ele fala aqui em luva. Quando você usa esse produto, é como se você tivesse calçado uma luva. 15 minutos depois, a tua mão está protegida. Para que você continue cuidando da sua proteção contra germes e bactérias e vírus. Então continua usando o teu álcool em gel, que é muito importante. No momento que você está fazendo higiene, lavando uma louça, lavando uma roupa, aquele produto químico também agride as nossas mãos. Então é muito importante que você não esqueça de proteger as suas mãos. Além da luva de silicone, a gente tem aqui uma outra opção. Que é o nosso Serum Grace La Rose. Gente, nobreza pura. Sedosidade pura. Sem falar, gente, que ele tem o toque acetinado da rosa. A rosa de graça. Vocês não têm noção do que é esse produto e do que é esse cheiro. É um produto, sabe aquele momento também, que a gente quer estar toda cheirosa e toda especial? Eu tenho certeza que você vai ficar encantada. E para você que já usa, explora bastante esse produto. Aposte no produto como um carro-chefe para abrir portas para todo o portfólio. Outro produto também que eu sempre destaco como de alta performance é a nossa linha de olhe completa. Mas eu destaco o cupuaçu. Dani, por que o cupuaçu? Porque ele é exótico. Gente, é óleo em creme. Na hora que você aplica esse produto na pele, a absorção é imediata. Você não fica com a sensação de óleo, de gordura, de viscosidade, de que está melecada. É sedosidade pura. E você percebe um longo tempo de hidratação na sua pele. Quando você pensar em nobreza e em hidratação, pensa na linha Jolie. E essa linha, ele não só tem o hidratante e o óleo em creme. Esse produto, ele também tem o óleo. E ó, diferente do que tem aí no mercado, esse óleo se emulsifica quando entra em contrato com a sua pele molhada. Se transformando numa emulsão, num leite. Você não precisa depois ter que ligar o seu chuveiro para tirar o excesso da sua pele, porque esse produto, ele não vai deixar a sua pele com excesso de óleo. Mas Dani, qual é a diferença então? Por que o óleo em creme e o óleo? Por que não deixar só um hidratante? Deixa eu te explicar. Nossa pele, ela tem afinidade por água. Então claramente que ela vai absorver o óleo em creme de forma muito melhor. Acontece que a nossa pele, por conta também do clima, às vezes está mais seco, o ar-condicionado que puxa muita água. A gente perde toda hora nutrientes e água na pele. Então qual é o real benefício do óleo, Dani? No momento que você aplica o produto, que você aplica o óleo na sua pele, ele vai ficar um pouco mais na superfície. Essa ação faz com que ele retenha mais, ajude a reter, na verdade, mais água na sua pele. Vai fazer com que você perca menos umidade. Então ele é muito necessário. Eu sempre indico, hidrata de noite com mais tranquilidade, logo pela manhã, toma teu banho, é muito mais prático o óleo, aplica lá no chuveiro, no final, desligou, colocou o produto, você pode ir embora que você vai passar o dia inteiro com a sensação da sua pele hidratada e úmida. A umidade não é melecagem. Então você não vai sentir viscosidade, porque esse produto tem uma tecnologia muito especial. Você já viu água e óleo se misturar? Não, né? A gente vê na química que não, o água e óleo não se mistura. Mas esse óleo vai se misturar com a água. Usa e depois me conta. Um outro produto que é meu queridinho, que não tem como eu não falar desse produto, é o E-Leg. Gente, o E-Leg é pra pessoas que têm muitas dores nas pernas, que têm dores musculares com constância, nas costas, nos ombros, que têm LER, que é lesão por esforço repetitivo. Quando a Rinodeu foi lançar esse produto, ele fez uma pesquisa e encontrou que a cada 10 pessoas no planeta Terra, 8 sofrem da síndrome das pernas cansadas. E começou-se a fazer um teste em cima desse produto, pra ver se esse produto amenizava, se ele causava, vamos dizer assim, um descongestionamento nas pernas. Se ele iria auxiliar a ativar a circulação das pernas de forma potente, onde iria trazer vários benefícios. E isso aconteceu. Quando a gente usa o E-Leg, duas primeiras sensações, frescor e relaxamento. Olha só que curioso. 70% da responsabilidade da devolução do sangue pro coração são das panturrilhas. Sabe aquele, aquela dor, aquela sensação de peso, inchaço, câimbra, latejo que a gente sente nas panturrilhas? É muito perigoso. Se a gente não cuida, pode sim ter uma trombose, ou coisa muito pior. Esse produto, ele vai auxiliar nas pessoas que têm esse tipo de desconforto com frequência. Outros testes clínicos também foram feitos do produto. E se percebeu várias melhorias. E ele não tem contraindicação nenhuma. Criança pode usar, mulheres grávidas podem usar. O que ele vai trazer? Muito bem-estar. No momento em que esse produto ajuda a ativar essa circulação, vai causar um calor no nosso corpo. E tudo que causa calor, causa prazer e relaxamento. A gente costuma brincar dizendo, E-Leg é a solução. Tenha sempre em sua mão. Um outro produto, que é grande carro-chefe, que tá na Rinodei, desde quando eu comecei em 97, é o gel redutor para gordura localizada. Gente, ele vai trabalhar na modelagem. É um produto que é 500 gramas. É um produto que ele vai te massagear. Ele é a base de água. Ele é crioterápico. Ou seja, criofrioterápico tratamento. Vai começar um processo, uma reação química no teu corpo. Por quê, Dani? Porque ele é bem geladão. Quando você aplica na sua pele, o cérebro recebe a informação imediatamente que gelou aquela região. E vai mandar esquentar. Como? Através da aceleração da circulação sanguínea na região. Vai começar um esquenta-esfria, que é o produto te massageando. A gente gosta de brincar falando assim. E o uso dele é muito simples. Você não precisa usar esse produto e esperar secar para depois retirar e ir malhar. Nada disso. Você aplica o produto, põe a sua roupa e pode trabalhar. Você aplica o produto, põe a tua roupa e pode treinar. Pode fazer uma caminhada que o produto será potencializado. Ah, e uma coisa bem bacana. Ele é testado dermatologicamente, tá? E ó, eu tenho uma dica muito especial para falar desse produto. Dicas do que você não deve fazer. Esse produto, ele é crio, certo? Ele é frio. Então, não é para a gente colocar nada que vá esquentar. Como cintas, como manta térmica, como plástico, sei lá. Existem algumas manobras que, às vezes, a gente em casa quer fazer, né? Para potencializar a queima de gordura. Mas esse produto, ele é para ser usado de forma fria. Não precisa colocar nada. E a indicação é para ser usado duas vezes ao dia. Não te indica usar à noite. A cânfora e o mentol deixam com que o cheiro fique muito forte. E vai te causar um frio. Então, você coloca o produto e deita ali, vai de repente dar uma sensação que não é tão confortável. Mas não tem problema nenhum se você quiser usar. Eu indico de manhã e à tarde. Uma outra dica bem bacana. Tira suas medidas antes de começar a usar. Uma semana depois, usando no mínimo duas vezes ao dia, tira novamente. Você vai ver que você perdeu muita medida. Gente, eu sou prova viva disso. Outra coisa maravilhosa que esse produto tem é que a gente não sabe porquê. Tudo que é frio não causa flacidez. O produto, ele ajuda a RGC. Então, depois de uma certa idade, sabe que a gente tem que dar um chalzinho meio que de Miss? Ele vai ajudar muito. Você pode usar nessa região do braço, na coxa, entrecoxa, abdômen, costa. Você pode usar sem medo de ser feliz. Eu tenho certeza que assim como eu, você também vai virar fã desse produto. Um outro segmento que eu trouxe aqui é o nosso pó nutricional. Nosso shake. Bom, a gente sabe que a linha HND é bem extensa. Mas eu vou destacar aqui o nosso pó nutricional por quê? Porque tudo que o seu corpo precisa está aqui dentro. E tudo que está aqui dentro é o que o seu corpo precisa. Aqui não é uma suplementação. É uma comida. E uma das dicas principais para que ele der certo é que você beba água. Produto desidratado, quando chega no nosso organismo, ele precisa hidratar. Então, ele já vai pegar água. Se você é uma pessoa que bebe pouca água, talvez você sinta um pouco de enjôo ou dor de cabeça. Não é o produto, tá? É só porque você está desidratado. Então, beba água. 500 ml antes, 500 ml depois do produto. Se você quiser, você pode auxiliar com um dos nossos chás. Irá potencializar o resultado. Ah, e um outro grande detalhe. O valor nutricional desse produto é gigantesco, mas a caloria é baixíssima. Então, ele vai te ajudar na perca de peso. A gente indica você substituir duas refeições, café da manhã e o jantar. Se você quiser saber mais informações sobre esse produto incrível, revolucionário e que está ajudando tantas pessoas a perder peso e ganhar saúde, procura a pessoa que te mostrou esse vídeo. E, claro, não poderia deixar de falar dos nossos perfumes, das nossas fragâncias finas. Os nossos perfumes são extraordinários, tanto os femininos quanto os masculinos. O que você precisa é pedir para a pessoa que te mostrou esse vídeo para conhecer toda a nossa perfumação. São perfumes exclusivos que você não vai encontrar em nenhum lugar. E eu tenho certeza que uma das nossas fragâncias é para você. Eu queria muito poder continuar falando aqui e te apresentando os produtos. Só que esse vídeo iria ficar muito longo e o objetivo dele é para que você conheça alguns produtos de alta performance. Lembra? Dani, existem outros de alto impacto? Sim! Mas isso eu vou te apresentar em um outro momento. Seja muito bem-vindo a RinoD. Seja muito bem-vindo ao nosso universo de oportunidades. RinoD. 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 Obrigado.